Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos muito bem por aí. Aqui tá tudo bacana e eu vou preparar uma receita bem prática, fácil e saborosa pra você preparar aí pro almoço da família, pro jantar, que fica tudo de bom e é bem rapidinho. Vou fazer um arroz com sardinha no forno, utilizando aquele arroz que tava guardado ali na geladeira e que vai ter um resultado, gente. Todo mundo vai se surpreender, vale a pena fazer essa receitinha aí. Não deixe de ir assistir todinha e já ir compartilhando com os amigos também. Já começo aqui na minha panela, colocando um pouco de azeite, acrescento um dente de alho raladinho, deixo ele começar a dar uma leve dourada, coloco o meio tomate, uma lata de milho com ervilha. Aqui eu já encontro a lata de milho misturada com ervilha, mas qualquer coisa, se você não encontrar aí, ou pode ser uma lata de cada um, ou meia lata de cada um, aí vai depender da quantidade de recheio que você quer. Coloco aqui um pouquinho de pimenta do meio, um pouquinho de sal, não muita coisa, porque como eu utilizo a sardinha, a sardinha latada já vem temperadinha, né? Então não pode colocar muito sal, porque não pode salgar muito. Feito isso, agora eu acrescento duas latas de sardinha, estou usando essa com molho de tomate, que já vem com molho. Dou uma misturada aqui bem de leve, para não quebrar esses pedaços de sardinha, que é sentir pedaços no meio desse arroz. Deixo assim, sem ficar mexendo mesmo. Eu vou deixar cozinhando por cerca de dois minutinhos, é bem rápido. Já está bacana, o cheiro já é levou na cozinha, posso desligar o fogo e agora vou montar esse arroz aqui. Aqui eu tenho três xícaras de arroz, para guardar de uma geladeira já cozido, vou colocar metade desse arroz para a minha forma. Por cima eu vou distribuir a minha sardinha, bem saborosa. Espalho bem. Vou pegar o garfo e faço assim, ó. Aí vai entrar um pouco nesse arroz o molho, né? Vai deixar ele bem molhadinho embaixo. Como o molho não está muito grosso, ele entra e já penetra no arroz. Aí agora aqui eu tenho 150 melas de queijo mussarela ralado, coloco uma parte aqui em cima. Vou só melhorar nessa situação. Coloco a outra parte do arroz. Coloco o queijo. Faço mais uma camada do queijo aqui em cima. E agora eu vou finalizar com algumas fatias de ovo já cozido por aqui, ó. Isso aí é opcional, só para dar um charme a mais nesse arroz de forno com sardinha. E aí o meu forno já estava sendo pré-aquecido a 180 graus, levo lá no forno por cerca de 15 minutinhos ou até notar que esse queijo está totalmente derretido. Arroz já nojeito por aqui. Olha isso aqui, gente. Que coisa maravilhosa. E o cheiro está demais, tá pronto? Já posso pegar uma colher aqui e me servir, né? Minha ovinha, porque está bem quente. E agora eu vou fazer assim, ó, porque o queijo ajuda a grudar esse arroz e eu consigo pegar uma porção maravilhosa assim. Eita, lelê! E agora, né? Que jeito! Eu tenho que experimentar. Gente! Que receita perfeita! Olha! Vale a pena demais fazer essa receitinha por aí. E veja o que rende bastante. A turma de casa vai adorar. Para quem gosta de sardinha, vai se acabar nessa refeição na hora do almoço ou do jantar. Espero que tenham gostado. Compartilhe ela para todos para ajudar a tata. Deixe seu joinha também. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e marque o sininho ativando todas as notificações, hein? Porque agora está na hora da refeição por aqui e eu vou ficar me deliciando até acabar. Porque eu sou apaixonada com sardinha. Me conta aí se vocês são também. Tchau!